Pessoal, esse telhado aqui, ele não tem uma caída boa, né, ó. E o que que tá acontecendo, ó. Tá dando muito vazamento. Pouquinha chuva e já tá escorrendo, ó, em praticamente todas as telhas, né. Então eu fiz vários testes, eu vou compartilhar com vocês qual que funcionou, que ficou topzera. Sem precisar mexer no telhado, né. Que é uma coisa meio complicada pra desmontar, ter que pôr a mais caída. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu resolvi. Pessoal, esse aqui é o telhado da minha varanda, né. Ele tem pouca inclinação, a caída é pouca, então ele, depois de um tempo, como deu uma selada um pouco aqui nesse meio, ó. O lance era muito longo, selou um pouco aqui, ó. A telha ficou acabando praticamente, ficou praticamente reta, sem caída alguma. Então nessa parte aqui, ó, do meio pra cá principalmente, molha muito. Eu pesquisei muito na internet, olhei algumas formas, né. E não achei nenhum assim que suprisse a minha necessidade. Então eu vou tentar uma outra aqui, tá. E eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente a gente vai começar lavando, tirando todo esse lobo, essa sujeira. Pessoal, essa questão aqui da lavagem é não só pela questão do produto, né, da mais aderência e colar, na onde a gente vai passar, mas também porque eu vou passar uma tinta, tá. Que essa infiltração toda, ela ajuda aí, né, a deixar a telha mais encharcada, mais propícia a dar vazamento. Então eu vou deixar ela impermeável, utilizando uma tinta. Então é necessário que faça essa lavagem. Veja como tá ficando branquinha. Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like e compartilhar aí com seus amigos que precisam da ideia também. Beleza? Ó, aquele ali, ó, que é uma parte do banheiro, tem um pouquinho mais de caída. Dá pra ver aqui pelo detalhe, né. Então aquela ali não molha nada, mas essa daqui molha. Aqui eu já antecipo pra vocês que o Vedacalhas trabalha melhor aqui, tá, do que o silicone. O Vedacalhas PU seria o material mais recomendado até do que o silicone. Mas o silicone também resolve e com custo menor. Primeiro passo aqui, ó, é lavar, tá. Lavar o telhado, tirar toda a sujeira, principalmente onde vai ser aplicado o produto, tá. O Vedacalhas ou o silicone. Foi onde selou a madeira. Ficou praticamente reto, né. Tem telhas dessas daqui, ó. Nessa fiada, que elas ficaram retas. Isso aqui, pessoal, tá molhado, né. Isso aqui já secou quase tudo. Olha como que ficou legal, ó. Agora tá no jeito a gente trabalha aí, ó. Pessoal, utilizando aqui o bico, né, a gente pode aplicar aí uma pequena quantidade, ó. Como a água cai aqui, vou passar aqui, ó. Caso você achar que seja necessário, é só dar uma passada assim, ó, com o dedo, ó. Pra ele distribuir legal, ó. Pessoal, inicialmente eu vou passar só nas partes aqui, ó, dessa gretinha. Vou passar nessa parte baixo, que é onde que corre a água. Aí caso não dê certo, caso ainda molhe por algum lugar, a gente repassa aqui, ó. Mas, por enquanto, vai ser sim. Se a gente terminar aqui, eu vou falar aí pra frente a quantidade que eu gastei por metro quadrado. Pra vocês terem mais uma noção aí de quanto gasta. Quanto os tubos, no caso. Pessoal, aqui vocês podem ver que tá chovendo bastante, tá, ó. Valeu pela calha, o tanto de água que tá saindo. E está sequinho. Não deu nenhum vazamento. E ficou topzera. O pé da calha é a melhor opção. Pode fazer com toda segurança. Valeu. O pé da calha é a melhor opção.